Hoje quem ta sentando é a tuba, tá massa, tá massa, se o titalo é certo, bolo na voz Maldade tenho na mente, ela sabe a intenção, só quer colar com o louco nas camas de ratão Vida cara que tu quer, aproveita que tu pode, vem cê tá gostoso enquanto eu conto os malandos O inimigo nem caiu no papo, a manhã tá subindo Sabe que nós é o bicho, tá rolando a sacanagem É tudo aí, não passagem, os dinheiros nós comem que quer O chique curva na mulher, ela bateu a cabeça Vou te explicar o que elas querem Andar de carro e botar, fumando o baseado Levar elas pra suído, o futeiro tá formado Maldade tem, unamente, elas sabem, é que são Pagão, ela tem que perder Essa é a lei do modal, então está o chandão Vamos comemorar, recombando a futebol Ela faz o quelor, manda, manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas havaiana Manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas havaiana Não é você, o ditado é certo Cada um é cada um certo Hoje nós correm você Middle Konkann Espera, volta na casa Mas quem ta sentado é tu mais a manhã Não é possível que o ditado é certo Cada um é fora certo Maldade tenho na mente Ela sabe a intenção Só quer colar com o louco nas camas de ratão Filha a cara que tu quer Aproveita que tu pode Vem sentar gostoso enquanto eu conto os malandes Hoje eu me engaiou no papo Na viada sorrindo Sabe que nós é o bicho Vai rolar sacanagem O dinheiro nós come quem quer Eu não puxei que covar a mulher Ela bater a cabeça vou te explicar o que elas querem Andar de carro e botar Fumando o baseado Levar elas pra suí O podero ta formado Maldade tenho na mente Ela sabe a intenção Essa é a lei do modal Vamos comemorar Ela faz o que nós manda Manda subir tem que subir Manda descer tem que descer Pois quem ta sentado é tu mais a manhã Não é você Vai dar subir tem que subir Vai dar descer tem que descer Pois quem ta sentado é tu mais a manhã Não é você E o ditado é certo Cada um é para o certo Hoje nós come você Escama Ai Polo na base Vem sentar gostoso enquanto eu conto os malandes Tchau 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 Tchau